Música E aí, vídeo de recebidos no ar Esse aqui é o vídeo do mês de abril, né? Recebidos do mês de abril Olha, foi um mês ok Não recebi assim muitas caixas Mas recebi boas caixas E vou começar abrindo aqui pra vocês Pra esse vídeo não ter duas horas de duração, vamos lá Primeira entrega foi a da Quem Disse Berenice Eu recebi duas sacolinhas Uma grande, uma pequenininha Essa chegou mais no começo do mês de abril E essa aqui acabou de chegar Então eu vou abrir a grande primeiro, né gente? Porque eu sou curiosa Vamos ver o que temos aqui dentro Duas coisas Ai que lindo, uma necessaire, olha Ótima, enorme Uma necessaire, ó Ela é roxa metálica, tá vendo? Da Quem Disse Berenice Achei o tamanho muito bom, ótimo pra levar maquiagem Muito bom E essa caixinha, olha O que será que tem aqui? Vamos ver Hum, acho que são produtinhos de beleza Tipo não make Perfume Deixa eu ver É da linha Existe amor na Amora Que fofo Então é de Amora, né? Claro Deixa eu ver o que é que tem Temos Um creme hidratante para as mãos Uma loção hidratante para o corpo Dois sabonetes em barra Que isso? Um perfume Tipo, de pôr na bolsa Sabe? E um perfumão Agora, óbvio, a gente vai sentir o cheiro, né? Calma aí, vamos ver Primeiro hidratante O gosto é bom Hum, cheiro muito bom Bem doce E forte, assim De Amora, né, gente? Nossa, adorei Vamos ver como é o frasco do perfume Deixa eu ver Ah, é igual o outro É um coração, sabe? Um coração aqui na tampa E o frasco Que lindo Vamos espirrar, Mac Vê se você gosta Bem doce, né? Bem doce Mas gostoso Se você gosta de perfume doce Pode investir sem medo Muito lindo Então é isso Linha completa de Amora Da quem disse Berenice A segunda sacolinha Que chegou recentemente É bem menor Eu ainda não vi o que tem aqui É um óculos Pra maquiar Ai, gente Esse óculos é muito legal Olha isso aqui Vem na caixinha Você coloca o grau Né? Seu grau no óculos Manda fazer a lente Pera, assim Você põe assim, ó Tá vendo? Aí, quando você vai maquiar um olho Você abaixa aqui, entendeu? E maquia, tipo, com esse grau aqui E a mesma coisa com o outro Tipo, vai maquiar Esse aqui, você abre E você continua com o grau nesse olho É incrível! Eu juro por Deus Era um problema que eu nunca tive Assim, eu uso óculos Mas eu sempre me maquiei muito bem Sem óculos e ok Só que recentemente, assim, né? Com a idade chegando Eu tenho sentido falta, assim De usar meu grau Genial! Então você leva na ótica Coloca seu grau E pode se maquiar Entendeu? Estou linda Mais dois Muito pesado Recebidos Da mesma marca Essa florzinha aqui A gente já sabe, né? Da Petit Jolie Eu recebi em casa Essa caixa linda de onça Que eu vou com certeza usar Pra colocar coisas E essa sacolinha aqui Pink Que também tá escrito Petit Jolie Então vamos ver O que tem aqui dentro da caixa Olha! Pera Vamos mostrar Temos um chinelinho Que fofo Amarelo, olha Deixa eu ver se é meu número É Ó Que tem estampinha de caveira E tem uma caveirinha mexicana Dourada, ó Na ponta Tá vendo? Uma sandália De glitter Olha isso Que linda Deve ser muito confortável Olha, olha Tchan! Muito linda E é glitter tipo no plástico, sabe? Não é aquele glitter Que fica saindo na sua mão Tipo, não sai Tá no plástico Isso é ótimo Aí veio também Um caderninho Muito fofo Tá escrito O otimismo escreve lindas histórias E tem um bilhetinho aqui pra mim Ó, na primeira página Vou ler Oi Carol, tudo bom? A Petit Jolie acredita que Dias muito especiais Esperam por quem é otimista E achamos que você é uma dessas pessoas Somos fãs do seu blog Quer pegar seu óculos? Talvez eu precise do meu óculos Somos fãs do seu blog Do seu estilo E queremos ter você ainda mais perto da gente Aproveite o presente Aproveite o inverno Que se aproxima E os dias iluminados que te esperam Um forte abraço E aqui dentro da sacola temos Eu uso uma bolsa linda Linda Cheirosa Não tem como descrever de outro jeito Olha que fofura, gente Para Olha isso Que cor linda É uma bolsinha de pendurar Maravilhosa Maravilhosa Linda, olha Eu amei Petit Jolie Muito obrigada Gente, estou muito emocionada Sabe por quê? Está escrito Ana Maria Braga Ao lado da minha caixa Juro, olha Está escrito Ana Maria Braga Tipo um autógrafo Autógrafo O que será que a Ana e o Loro Me mandaram, sabe? A gente vai descobrir agora O que é isso? Calma aí Tapaware fecha parceria com Ana Maria Braga Ai, gente É um kit de Massa Express Ó, vou ler, tá? Para vocês entenderem O primeiro produto que a Ana Maria indica É o Massa Express Que é esse aqui Presente perfeito para o dia das mães Muito prático e fácil de usar Permite moldar massas de diversas formas E criar pratos deliciosos Como croquetes caseiros Churros Estamos felizes Essa é a Maki batendo palminhas E o tradicional nhoque Com formato ergonômico É seguro E proporciona praticidade No preparo de receitas Que facilita Gente, como assim? Eu não sei usar, né? Óbvio Eu não sei usar nada Mas a Maki vai saber, né? Isso que importa Eu quero um negócio Calma, Maki Qual que é o negócio dos churros? Olha Tem tipo um guia Ah, entendi tudo É assim, olha Calma aí Assim, olha Assim Daí você põe a massa Aqui E ela sai Ah, tá Você coloca a massa aqui Presta atenção, gente É muito difícil Você põe a massa aqui dentro Aí você empurra a massa Com esse negócio Assim, ó E conforme você empurrar Ela vai sair aqui Tipo Puf, puf, puf Sacou? Maki Eu vou te dar de presente Esse negócio aqui Porque eu nunca vou saber usar E ainda tem mini parafusos, olha Maki, você faz churros pra mim? Faz Você jura? Jura? A gente pode fazer agora? Vamos, vamos acabar esse vídeo E fazer churros Tá Eu amei Maki, tudo bom? Eu queria te dar um presente Sem nenhum interesse Esse aqui eu recebi hoje Eu não sei de que marca é Mas temos que rasgar a embalagem Porque não deu tempo de cortar Peraí, gente Não tá fácil Pronto É do McLunch Feliz Mac Aventura Feliz São todos os trends Do McLunch Feliz Deixa eu ver, gente Calma aí É daquele desenho Que a gente já conhece Que chama Adventure Time A Hora da Aventura E temos Deixa eu ver Ah Eu acho que é isso Não sei brincar, gente Não sei Mas temos muitos brinquedos Mesmo Fofos Eu não sou muito fã Então eu não conheço muito Foi mal Mas sei que tem muita gente loucona Por esses brinquedinhos aqui Já vi no Instagram As pessoas tipo pirando Ai Então é isso Temos muitos brinquedos mesmo Ai, esse aqui Acho que é o mais famoso, né Ai, que fofinho Tem alguma coisa a ver com a internet Ai, ele fica Gigante Que divers Mas tem um lance de QR Code Aí também Que você tem que pôr o celular E sei lá Acontece algum lance Obrigada, McDonald's Da próxima eu mando o cheeseburger também, tá Mistérios Não sei o que que é Natura E era pro dia do beijo Ó Hashtag beijo rosa Deixa eu ver São três batons Eu espero que eles sejam rosa, né Porque essa hashtag é beijo rosa Rosa Um rosa bem clarinho Deixa eu ver esse Que cor é Um Rosa um pouco mais escuro, ó Não é super rosa Mas é um rosa mais escuro Espero que aqui tenha um pink, né Vamos ver Pink Olha que lindo Esses batons Muito lindos As embalagens tem espelhinho Olha que fofo Tá vendo? Isso é ótimo Porque daí dá pra você, ó Vim aqui e Eu tô com um batom rosa hoje também Bem parecido Não, esse com esse não Mas bem parecido com esse aqui Talvez Não, né Tudo bem Eu tô usando um quarto tom de rosa Mas é isso Eu acho muito legal Essas embalagens com espelho Gente, sério Sacola linda Da Ana Rickman Da marca da Ana Rickman Que existe desde 2002 Está escrito aqui A Ana Rickman tem de tudo, né, gente Óculos Bolsas Muitas coisas Vamos ver o que eles me mandaram aqui Bolsa Peraí Eu acho que é uma bolsa Uma bolsa bem linda Deixa eu ver Tem um cartão Escrito Carol Pinheiro Que foi a própria Ana Rickman Que escreveu Mentira Olá, Carol Pinheiro Receba em primeira mão O lançamento da coleção City's Cup Sei lá Ana Rickman Bags Outono e Inverno 2015 Ai, que legal É tipo Super lançamento Olha que linda, gente É aquelas sacolas É aquelas bolsas Tipo saco, sabe Peraí Deixa eu pegar a alça Ai, eu adoro tirar a alça Que parece uma minhoca Olha que linda As ferragens são douradas, ó Tem tipo uns metais assim Tá vendo? E ela é gigante dentro Cheia de papel Olha isso É muito grande Ó Então é isso Eu amei E muito provavelmente Eu vou dar de Dia das Mães Pra minha mãe Porque é a cara dela Então, mãe Se você estiver vendo esse vídeo Finge que você não viu E faça a cara de surpresa Quando eu te der de presente Tá? Muito obrigada Mais uma caixa Vamos ver Outra caixa de Dia do Beijo Eu não sei quando foi o Dia do Beijo Essa é da Avon E olha Tem uma boca Uma necessaire de boca Deixa eu ver Quando foi o Dia do Beijo Peraí Não sei Mas enfim O que temos aqui dentro O que vocês acham Batom Eu acho engraçado As marcas fazerem Essa divulgação de Dia do Beijo Com batom, né? Porque geralmente A gente não usa batom Pra beijar Fica a dica aí Pras marcas Mas é ótimo Porque eu adoro ganhar batons E tal Temos um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito batons Da Avon Eu não vou abrir todos Porque senão vai ficar Um vídeo gigantesco Mas eu vou mostrar pra vocês As cores aqui E são tipo Incríveis Olha Tem roxo Rosa Tem um meio marrom Tem bem vermelho Ai que lindo Vou escolher um pra abrir Vai ser esse roxo aqui A linha se chama Ultra Color Quer dizer que deve ter uma Super pigmentação, né? Olha que lindo Olha isso Lindo É um tom de uva Tá vendo? Nossa Tem um batom até Muitos batons Essa caixinha aqui Quem mandou foi a Isabela Castro Que é uma amiga Uma conhecida minha Ela Fazia produção de moda Pra capricho Fez muita produção de moda Pra capricho Ela pediu meu endereço Eu dei E chegou essa caixa Olha Temos Não sei o que é isso Tá cheio de glitter É dentro Está escrito Oi Carol A Magenta Store Deve ser a marca dela Lança a coleção Deep Blue Sea Ah É isso É meio sereia a coleção Voltando e inverno de 2015 Inspirada nas profundezas dos mares Seus tons de azul E incríveis sereias Que legal E eles me mandaram uma peça Ela me mandou, né? A Isa Que é um brinco Muito diferente Olha Super diferente Olha que legal Achei incrível Achei uma peça muito diferente Olha que lindo Vocês acham que eu devia usar Brinco longo Assim? Eu não tenho nenhum, gente Eu não uso Eu só uso brinco assim, ó Vou tentar De repente num look O que vocês acham? Pode? Pode? Comenta aí Achei essa caixinha Muito linda Olha Chique, né? Vamos ver O que é isso? Ah Eu fiz um vídeo Dos lançamentos da Sephora Lá naquele evento Hot Now Se você ainda não viu o vídeo Clique aqui Aqui, Mac Desse lado E aí você vai poder assistir E um dos lançamentos Que foi apresentado no evento Foi uma paleta de contorno Que não veio no kit E eles me mandaram E eu estou muito feliz Porque eu não tenho Nenhuma paleta de contorno E eu estava louca pra ter Ai, que felicidade Bom É da Smashbox Tem um guia Olha que legal Um guia de contorno e iluminação Ai, gente Que legal Poder usar nos vídeos E vamos ver a paleta, né? Olha aqui Vem o pincel Que é um pincel chanfrado Pra fazer contorno, né? Perfeito, ó Tamanho perfeito Ele é chanfrado, ó Tamanho perfeito, ó E aqui está a paleta Ai, que demais Olha Morri, morri Pra fazer o contorno Bronze E o highlight Que é iluminar, né? Que legal, gente Que incrível Eu quero usar agora mesmo Eu não deveria fazer isso, né? A cor é perfeita Ah, vou testar Será que eu faço um testados? Hein? Pode ser uma boa, né? Vocês querem? Próxima caixinha É da Farma Ervas Então deve ser algo de Tracta Ou T-Blogs Vamos ver Hum, já sei o que que é Temos aqui uma cartinha Olha Querida Carol Aqui vai o primer labial Estilo bifásico Para você testar Este é o primeiro produto De muitos que estão por vir Espero que goste Beijos, Lu Ah, que fofo Ó É o Lu Blog do Lu, né? Estilo bifásico E ele acabou de lançar Um produto com a T-Blogs Que é um primer labial Bom Você já imagina o que que é, né? Pra fixar o batom Você passa pré-batom E aí é transparente Você passa no lábio Ele deve hidratar E fixar o batom Vou testar Mas já sei que deve ser bom O cheirinho é ótimo E é da Tracta, né? Que é a marca que eu estou apaixonada Porque acabei de lançar meu batom com eles Muito legal Obrigada Próxima caixa Tá escrito frágil Deixa eu ver O que que é isso? Hum Sacolinha de bioderme Que legal Pra quem não sabe Bioderme tem produtos pro rosto Incríveis Tem três coisas aqui Eu tenho, assim, a impressão Que isso aqui chegou Alguém achou no mar Provavelmente um pirata Talvez o Capitão Hulk Não sei Vamos ver Essa mensagem secreta Que diversão Só que vocês não sabem Está escrito Karen Olá, Karen Karen Será que veio errado? Não era pra mim? Será que eles acham Que eu me chamo Karen? Não sei Fica a dica aí Pra bioderme De repente acertar Na próxima vez É o nome Você já pensou O que levaria Para uma ida deserta? Além do básico Claro Um gerador de energia Uma antena de wifi Por satélite Só liberdade É muito importante Também não descuidar Da sua pele Por isso o bioderme Prepara um kit de sobrevivência Com os produtos essenciais Para você ficar radiante Até mesmo cercada de água Então esse daqui É pra limpar E tonificar É enriquecido com zing Em contato com água Transforma-se num mousse Suave Que assegura uma limpeza eficaz E esse daqui É um protetor solar Além de ser um protetor hidratante Previndo sinais de idade Muito legal Obrigada, bioderme Vou usar isso aqui Para colocar uma florzinha Não é lindo? Achei tão singelo Mas Karen não, hein? Recebi essa embalagem Muito engraçada, olha Do Burger King Eles lançaram um produto agora Que é o Chicken Fries Que é tipo uma batata frita Formato de batata frita Mas é de frango E eles me mandaram isso aqui Eles me convidaram Para o evento de lançamento Mas eu não pude ir Então temos aqui Alguns produtos E eu já estou achando legal Vamos ver O que é isso? Uma camiseta Muito diverso Olha Acho que é legal Temos Ah, esse daqui é o O lugar onde vem Né? Ó É assim que vem Aí está escrito assim A batata é tão ultrapassada Gente, não fala assim Da batata frita, sabe? A gente Pô, tem uma relação Aí veio um fone Olha Tá escrito meu nome Olha aqui Olha aqui É um fone de Franguinho Tal E Pá Olha que legal Aí eu faço assim, ó Sacou? Eu amei E ainda vem Os adesivos Olha Que acho que é É adesivo Isso aí na geladeira É adesivo E ainda vem os adesivos Acho que é para você customizar É A sua caixa, olha De repente Você põe um óculos De repente O que? De repente aqui, ó Uma gravata borboleta Se for o caso, né? Olha Pá Tá bom Então é isso Lançamento do Burger King Eu quero muito provar Quero mesmo Vou continuar gravando o vídeo assim, gente Desculpa Gente, essa próxima sacola Eu já tinha visto o que que era Só que ela chegou logo depois Que eu acabei de gravar O vídeo de recebidos de Março E eu deixei fechado todo esse tempo E foi uma luta Foi assim, muito difícil mesmo E eu estava louca para gravar esse vídeo Para poder abrir o que tem aqui dentro É um ovo de páscoa da Ferreiro Rocher Ovo de páscoa de chocolate ao leite com bombons Ferreiro Rocher Ferreiro Rondor E Rafaello Não, não é só isso Temos também Uma caixinha de Rafaelos Que eu amo Eu amo esse bombom E temos também Quer dizer Tínhamos, né? Esses eggs ferreiro Só que eu abri Comi alguns Sobraram dois Um para mim Um para a Mac Entendeu? É isso Já a Mac? Saco É verdade Eu só não vou comer agora Porque a gente vai jantar daqui a pouco Mas está aqui Eu estava muito ansiosa para abrir essa caixa Aí, quando eu achei que isso já era felicidade suficiente Chegou essa outra caixa no mesmo dia E eu pensei Não acredito que eu vou ter que segurar um mês Para gravar esse vídeo E ela está aqui fechada Olha isso Eu nem tirei o laço, gente Eu não tirei o laço, olha Então é com muita felicidade no coração Que eu vou fazer isso agora Na frente de vocês Oh my god Gente, não Calma aí Olha o tamanho desse ovo Qual que é a diferença desse desse? Esse Mac, você não sabe Mac, você não sabe Esse ovo A casca é recheada como se fosse um ferreiro roche, entendeu? Ovo de páscoa de chocolate ao leite Com pedaços de avelã E bombons ferreiro roche E não é só isso Temos também um chocolate Um coelho de chocolate ao leite com avelãs Isso é um desserviço Porque provavelmente se vocês forem buscar para comprar agora A gente não vai ter mais, né? Já saíram os ovos de páscoa do mercado Mas desculpa, gente Mesmo assim Foi mal O que eu posso fazer? Eu estou bem feliz Sacolinha da Natura Vamos ver Chegou esses dias também O que é isso? Veio embrulhado num papel Nossa, parece um remédio Calma aí, vou abrir Ai, gente Isso aqui pode ser uma clutch, né? Transparente Calma aí, vocês vão ver Eu acho que talvez seja mesmo Olha só Veio um Natura Cronos A sua pele merece a máxima potência Então a vitamina C pura Ah, eu ouvi falar desse produto Estava super curiosa para testar Quer ver? É um sérum clareador Anticinais Com exclusivo complexo Elastinol C+. Que é tipo A vitamina C assim, ó Pura Mas estou muito ansiosa para testar E isso daqui Veio aqui, tá vendo? Vem várias coisas Explicando Talos Mas pensei Não é uma boa clutch Mac transparente? Olha aqui, Mac Olha aqui Que legal Vou usar de clutch isso aqui Certeza Se não era a ideia Acabou de ser Obrigada a Natura E essa sacola, gente Sensacional Olha Olha que incrível Também Demorei assim Um mês Para abrir o que está aqui dentro Foi bem assim Difícil Porque é um ovo de Pásco Da Mulher Maravilha Carol A Warner Bros Deseja uma Páscoa feliz e divertida Ai, gente Olha isso Ovo de Pásco Da Mulher Maravilha Da Cacau Show E vem com fones Olha que incrível Olha que incrível Ops Muito legal Ai, tem muitos chocolates Estou feliz Só o que posso dizer Obrigada Gente Eu recebi essa sacolinha aqui Tá escrito assim Sacola bonita, né? Lembra que depois de comer Seu toastex Ela não desaparece sozinha Então melhor jogar no lixo Certo? Olha que fofo É uma sacolinha da toastex Deixa eu ver o que tem aqui Veio um pacotinho Que parece que tem toastex Mas não São porta-copos Bravo Assustado Que legal É muito divertido Vale um kit torrada-torrada Isso daqui é porque a torrada-torrada O canal torrada-torrada Da Luanda Fez uma ação com a toastex E ela lançou uns sanduíches, né? E aí com isso daqui Se eu levar lá Eu posso experimentar Os três sanduíches Que ela montou E botar no meu favorito Muito legal Adorei Vocês perceberam que eu realmente Deixo as coisas guardadas Pra só usar Experimentar Depois do vídeo de recebidos mensal Eu nem abro tudo Na verdade Eu vou deixando lá E vou abrindo Mesmo quando a gente vai gravar o vídeo Acontece que você ganhou essa caixa gigante aqui E ela tava bem leve E como eu não tenho muito espaço Assim em casa Pra guardar Eu falei Ah, vou abrir Vou tirar as coisas de dentro Pra economizar espaço Aí a paixão me pegou E eu tive que usar essa coisa Antes de gravar esse vídeo Vocês já viram No vídeo de resumo mensal Que saiu Há alguns dias Que a Maki colocou na minha parede Aqui de casa Uma cabeça Que eu ganhei Vocês já vão entender Tá aqui dentro E eu vou abrir Nesse vídeo Porque, sério Foi uma das coisas mais legais Que chegou na minha casa Assim Desde que eu tenho esse blog É uma cabeça de alce Floral Amarela com cinza Sensacional Sério Eu tive quase uma parada cardíaca Quando eu abri Ela veio com essa Tagzinha pendurada Aqui assim No chifrinho Que é a marca Que se chama HC Store O site é hcstore.net E assim Cara Muito obrigada Pra você Que me mandou Isso aqui Porque É o tipo de coisa Que eu ia comprar E ficar feliz Sabe Então eu fiquei Ainda mais feliz Por ter ganhado E aí veio também Além da cabecinha Veio também Essa caneca Ó Que eu achei Ótima Olha que linda Ela é floral Viu? Rápido Ó Viu rápido Floral Certo? Certo Toda meiga Linda Só que Olha o que tá escrito Eu achei lindo Porque nessa Eu espero que uma pessoa Com uma caneca floral Linda Rosa dessa Vai Tá escrito aqui Sei lá Cute Mas não Isso é escrito E veio um bilhetinho Também Que tá escrito assim Oi Carol Tô sabendo que você curte um floral Então espero que curta os presentes da loja A hcstore surgiu da vontade de deixar a sua casa De deixar a casa da galera mais bonita Beijos Edu Edu é o dono da loja Edu Edu Por que você fez isso com meu coração? Agora eu vou ter que entrar na loja e comprar várias coisas Na hora que chegou eu já entrei assim no site E fiquei desejando vários quadros Várias coisas maravilhosas Sério Muito obrigada É verdade Eu curto um floral Então você assim ó Arrasou Arrasou Muito obrigada Já tá na minha casa Aqui dentro nós temos Uma necessaire Azul Da Gillette Venus Ah já sei o que que é isso E aqui dentro um Gatorade Rolou uma ação da Gillette Venus Com a Sabrina Sato Era uma aula de spinning com a Sabrina E aí pra anunciar essa ação Eles mandaram isso aqui Que tá escrito assim ó Pronta pra pedalar E aí por isso o Gatorade Eu achei muito fofo gente Eu adoro o Gatorade Eu não tinha nenhum aí Faz muito tempo que eu não tomo Porque Gatorade tem que tomar quando você faz esportes né Mas quando eu saio pra andar Correr Essas coisas Aí eu tomo Esse é de uva Adoro Eu adoro a Gillette Venus É um produto muito bom Caixona preta e gigante O que que será que tem aqui gente Deixa eu ver Carol O skate une culturas Diferentes nações e indivíduos que compartilham a mesma paixão A Vibe encara essa forma de expressão A Vibe é o nome da marca A Vibe encara essa forma de expressão Como algo que transcende o esporte Que emerge na arte gráfica Música, fotografia, cinema E tudo aquilo feito por pessoas que apreciam o que fazem Que legal A Vibe também foi feita para garotas autênticas Que buscam expressar sua liberdade Uau Que legal gente Calma aí Recebi uma eco bag Muito linda Cheia de skates Cor de rosa Olha aqui Tá escrito Vibe E um tênis muito lindo Olha aqui Olha aqui É preto E dentro é floral Ó Adorei Será que é meu número? Calma aí Deixa eu ver É Que legal É um tênis muito lindo Preto Básico Vai ser ótimo Muito legal Só a língua fica Floral Ó Adorei Obrigada Vou andar de skate com ele Só que não Mas queria Se você aí tiver um skate E quiser me emprestar Ou me ensinar a andar De preferência Ó Eu vou curtir muito Última caixa Se você já está cansado De assistir esse vídeo Pode ficar tranquila Está acabando Essa caixa aqui gigante Olha Então vem Que tem duas coisas dentro Vamos ver São duas caixas da Mary Kay Vamos ver Aqui O que nós temos aqui Ai Que fofo Gente É como se fosse Uma Toca discos De tocar vinil Aqui tem uma caixinha De som E temos O que? Dois perfumes Olha Mary Kay tem perfume Não sabia não Vamos cheirar O que eu vou dizer A não ser cheirar Pera aí Ai que frasco lindo Olha Achei lindo Vamos lá Mac Bem bom Meio cítricozinho Assim Será que esse é de homem? Ah esse é de homem É de homem Vamos ver se é bom Gostoso né? E esse é o de homem É o de mulher E o de homem Eu não entendo Por que o de homem É maior É bem bom Viu cheirando aqui Hum Já deu pra sentir Eu só não vou espirrar Porque né Acabei de espirrar um Mas é bem gostoso Que legal Mary Kay Muito bom E ai tem essa outra Aqui que também É Mary Kay É uma gavetinha De make Vamos ver Midnight juice Ai Mac Olha essa bolsa Olha isso É holográfica Olha Olha Uh Dá pra ver É tipo uma necessairezinha Né É uma necessaire Que linda Mas dá pra usar de bolsa Também Olha aqui Maravilhosa E ai vieram vários produtos Ó Vamos ver Temos Quatro esmaltes Vamos abrir Tô curiosa Que nunca recebi nada Mary Kay Assim faz tempo Então vou abrir Ai Eu amei os quatro Olha isso Tem um verde Com um pouquinho de brilho Assim fundo de brilho Esse que é meu preferido Que é um cinza também Com fundinho de brilho Um roxo Maravilhoso Todos tem um brilhinho E esse daqui Que é tipo um perolado Maravilhoso também Ó Temos também um gloss Deixa eu ver se é bonito Bem bonito Ó É meio rosa Tal Com bastante brilho Temos Que que é isso Lápis de olho Tava precisando tanto De um lápis de olho preto Vocês acreditam É uma coisa mais básica Do mundo E eu acabei de ganhar Um da Mary Kay Preto E deixa eu ver Que cor é o outro Será que é preto também Vieram dois iguais Gente Marrom Ai que ótimo Eu uso muito lápis marrom Dois lápis Labial Semi mate Vocês estão vendo o cookie ali? Ô cookie O que você tá fazendo aí bicho? Lápis labial Semi mate Ah gente Não é um lápis Desculpa É um batom É um batom Ó É rosa Bem bonito Nossa É maravilhoso Você não vai pegar Minha almofada Sai daí Sai E o outro Que é Vinho Maravilhoso Ó Aí temos Um Não sei Já vamos descobrir Agora Eu acho que é um pó Ah que legal Não é um pó É só o estojo Pra você colocar Essas sombras aqui Ó Vieram dois Cartuchos de sombra Olha Que lindo Nossa E esse ó Que são cores um pouquinho mais Ó E aí esse daqui É o estojo Pra você colocar dentro Tipo Vou colocar esse Vai Você vem aqui E encaixa Ó Pronto Tá vendo? E aí você coloca aqui dentro Ó E fica um estojo de sombra Incrível Adorei Adorei Eu gosto bastante dos produtos da Mary Kay A fixação é bem boa Então é isso Esses foram os recebidos Do mês de abril Muita coisa legal Muita coisa diferente Doces Makes lindos Produtos de decoração Ai tô muito feliz gente Receber essas coisas é sempre muito legal né Eu sei que vocês ficam aí curiosas pra ver E eu também Porque eu abro aqui junto com vocês Mas eu fico com vontade de usar tudo Testar e poder contar as coisas legais que eu descobri né Então se você curtiu esse vídeo por favor dê um like E se você ainda não assina o canal do blog assine Porque aí você consegue ver quando eu postar coisa nova tá Deixa também seu comentário aqui Eu gosto sempre de saber a opinião de vocês Eu leio absolutamente tudo Então é legal pra eu saber o que vocês mais gostaram O que vocês ficaram com vontade de testar e tal Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau